Muito alegre eu te pedi o que era meu Partir um sonho tão normal Discipei meus bens e o coração também No fim meu mundo era irreal Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, oh Pai, te dou Este pranto em minhas mãos Mil amigos conheci, disseram adeus Caiu a solidão em mim Um padrão cruel levou-me a refletir Meu pai não trata um servo assim Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, oh Pai E te dou este pranto em minhas mãos Nem deixaste me falar da ingratidão Morreu no abraço mal que eu fiz Festa, roupa nova, anel, sandália aos pés Voltei a vida, sou feliz Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Eu gastei teus bens, oh Pai E te dou este pranto em minhas mãos Confiei no teu amor e voltei Sim, aqui é meu lugar Sim, aqui é meu lugar